Vocês estão curtindo o terror de espírito sério Tô me sentindo carente, eu nunca mais tô no voo Bateu saudade da gente, no quarto botando terror Saudades da raqueira da manpada da tal, na cidade da malpa da tal, na Seu vilão de parida Saudades da razão, eu sugiro que é,nesso? Bota vai! Bota vai! Bota vai! Ai, aia, 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 aia Eu morro com você serena, com essa cara de bareba Com a boca que eu ven standards, que foi ser pa? Ai eu gosto quando você joga Com essethanade perigosa Com aquele seu canto João Cantor Faz jogar de pera aberta João Cantor Faz jogar de pera aberta Faz jogar, passa a jogar no jare Joga, 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 joga Esse é o DJ ML da Vila Tô me sentindo carente Eu nunca mais tô ligando Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade daquilo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto de você ser mais com essa cara de marea No corpo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto de você ser mais com essa grande perigosa No corpo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto de você ser mais com essa cara de marea No corpo que você faz Ai, 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 ai Eu gosto de você ser mais com essa grande perigosa Mas ele quer por isso João Cantor João Cantor Vai jogar de pé na aberta João Cantor João Cantor Jogando Vai jogar De pé na aberta Vai jogar Passa a jogar Joga Joga Tuagra, 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 tuagra